O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Serão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do Deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth, Butterfly, Charambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. 3, 2, 1. Boa sorte a todos. J. Pedro. Estava, estava interagindo aí na live. Legal, agora só precisa ter o sussurro aí. Primeiro sorteio que ele ganha. Cupom CALVO, 30% de bônus. 100 dólares vai virar 130 e fé. Vamos lá, guys. 130 dólar, agora eu vou pulsar o alumínio. Será que paga alguma coisinha aqui para nós? Ai, só a cabeça, hein, Deus. Tem que estar na live para ganhar o sorteio de ar? Não, o sorteio de ar é para que... Ah! Vamos, caralho! Essa alumínio, porra! Toma! Toma! Deixa eu ver o que o menino está falando. Fala aí, aí, ó. Fé, fui mijar. Meu Deus, nem fudendo, nem fudendo. Ah! Porra! Foda, se manda multa aí que eu vou pagar essa porra. Vou gritar mesmo. Estou nem aí. Ele já tinha um atalão. Ele tem um inventário legal, luva legal. Tem um inventário sincero, M4, Alp. Não tem a M9 Gamadopla, mas ele pode escolher qualquer uma dessas facas aqui. Vou dar um tempo para você escolher aí, J. J. Pedro. Eu falei. Eu falei. Já faz um meizinho, eu acho que eu falei. Um mês nada. Uns 15 dias eu falei. Faz tempo que nós não ganha a M9 Gamadopla, mas eu vou buscar. Nem fudendo, nem fudendo. Meu Deus, não acredito. Ah, SW Loxo. Te amo, Saulo. Te amo. Meu Deus, carambitidopla, carambitidopla, carambitidopla. Meu Deus. Não toma carambitidopla, né? E olha o saldo. 94 dólares. Nós depositou 100 dólares, irmão. Pegamos uma carambitidopla e estamos com 94 dólares. Tapa na cara de quem fala que é fake. Ai, mano. Não sei nem o que fazer, mas eu vou continuar na Salomini, que se foda. Tô nem vendo, mané. Eu não vou falar que não vai vir outra, não, porque esse dia mesmo o inscrito depositou 2 dólares, ganhou duas M9 Gamadopla. Ele ganhou a primeira. Sacou. Aí tem o troco que dá, né? O troquinho. Com o troquinho ele ganhou outra. Vamos acreditar. Vamos acreditar. Vamos acreditar. Vamos, caralho. Toma mais uma, então. Carambit chegou, tá? Tá na conta nova de fábrica. 10 mil reais. Totalmente de graça. Eu depositei na conta dele. Eu. Mano, vou até fazer uma benfeitoria aqui pra alguém, porque, porra, a gente tem que fazer o bem pra receber. Eu vou pegar uma skin encalhada pra fazer o vendedor ficar felizinho, tá ligado? É. Porque, tipo, quem que pega esse MP9 feia do caralho? Ninguém pega, tá ligado? Não, ele vai fazer uma mó benfeitoria pro vendedor lá. Faz isso não. Então, a P250, que é da hora. A P250 é da hora, porra. Justo, justo, justo. Ela é da hora e ninguém pega também. Vai tomar no cupo, porra. Ele já aceitou a P250, já aceitou. Veio nova de fábrica, vale 600 reais. Ah, pra vocês, essa P250 nem é meme por completo. Não vende, ó. 600, 600, 600. Ela é bonitona pra caralho. Sgol.net, cupom calvo, my friend. Sgol.net, cupom calvo, my friend. Toma mais uma Glock Gamma Doppler, então, patruma, né? Puta que pariu! Calculadora. 10.611, 231, 287. 11.129 reais. Glock Gamma Doppler Float 0,19. Linda. P250, que todo mundo criticou essa escolha. Mas vocês vão ver que não foi uma escolha meme. Longe de ser uma escolha meme. Olha que maravilhosa. Toma, Float 0.06. Toma. É linda, cara. Não tô nem acreditando, hein? Agora é M9. É M9 não, é a Carambit Float 0.02. Parabéns aí, irmão. Parabéns aí, irmão. A gente depositou 500 reais na conta dele. Saímos com 11 mil reais, pô. O Saúl tá em choque até agora. Pô, como que não tá, véi? Você é louco? Quem acompanha a live aí constantemente vê, mano, que nós abre essa alumínia indireto na conta de inscritos. Diversas vezes vem shadow daggers, luva e tal. Vem. Só que a M9 Gamma Doppler, que é tipo, porra, a top da caixa, é difícil, não é fácil não, mano. Ô, JP Drox, você quer entrar no Discord aí, irmão? Ou então grava um videozinho aí no Instagram da sua cara mostrando como que tu tá. Olha isso, Saúl. Meu Deus, mano. Tá louco, mano. Ele é envergonhado mesmo. Dá pra ver, ó. Ele é cheio da vergonha mesmo, ó. Meu Deus, mano. Ele já logo tirou a câmera, logo, pá. Parabéns pra caralho, irmão. Porra, só parabéns. Só parabéns, mano. PSGol.net cupomcal. Poxa. Poxa.net. Poxa.net. Poxa.net.